Seis horas e trinta e dois minutos, cadê a música? Ô sol, aê! Ô, Gegê! Papai te amo, vambora! Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Seis horas, notícias de volta. Agora, seis horas e trinta e três minutos. Ó, que era a sua participação. Já temos aí, minha diretora, fotos aí no nosso WhatsApp. Pode colocar enquanto... Ah, daqui a pouco a gente mostra? Então tá legal. Daqui a pouco a gente mostra as fotos que estão sendo enviadas aí pelos nossos telespectadores. E você pode participar com a gente. Manda sua sugestão, manda sua denúncia, manda seu alô, manda sua foto. Participa com a gente aqui do Seis Horas Notícias. Vamos tomar um cafezinho junto, né? Vamos voltar a falar dos casos que aconteceram nas últimas 24 horas e também no fim de semana. Um homem com idade entre 35 e 40 anos, mais ou menos, morreu na madrugada desse domingo após ser atropelado por um ônibus no Terminal de Integração 5. A Samara Maciel tem os detalhes aqui na tela do Seis Horas. A polícia militar foi acionada por volta das 11 horas da noite para uma ocorrência aqui no Terminal 5, que seria o encontro de cadáver. Quando a polícia chegou aqui, eles encontraram um homem morto aqui em uma dessas ruas do Terminal 5, na zona leste da cidade. Quando os peritos do IML chegaram aqui no local, eles constataram que não era apenas uma morte natural, mas que esse homem teria sido atropelado por um ônibus, porque ele estava com algumas partes do corpo esmagada. Quando a polícia chegou aqui com o IML, não havia mais nenhum funcionário no local. Eles suspeitam que esse homem não identificado até o momento, com idade aproximada de 30 a 40 anos, seja um morador de rua e que ele estaria dormindo aqui na via do Terminal 5. Volto com você. Meu Deus do céu, olha que tragédia, hein? Uma tragédia que agora a polícia deve investigar aí quem foi, qual foi o ônibus que passou por cima desse rapaz aí, que supostamente seria um morador de rua. Então, muita atenção aí, você que está no terminal e se tiver informação, passa para a polícia. Passa para a polícia porque ela precisa de informações para tentar localizar e saber o que de fato aconteceu. Bom, agora, atenção aí que a gente vai trazer informações direto do interior do Amazonas, aqui na tela do 6 Horas Notícias. E a gente segue falando de Parintins, tragédia que aconteceu lá, porque um homem matou a própria companheira com 18 facadas. Isso aconteceu no bairro de Itaúna. Ao descobrirem um crime, os vizinhos passaram a agredir o assassino, que está entre a vida e a morte. O ônibus é o que, ó, tem os detalhes aqui na tela do 6 Horas. O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada deste sábado, no bairro Itaúna 2, zona sul de Parintins. A vítima foi Claudionora Pantoja Ferreira, de 29 anos. Ela foi atingida com 18 estocadas no braço, tórax e rosto. O acusado é o companheiro dela, Orlando Pires da Silva, de 58 anos. De acordo com testemunhas que estavam no local, Claudionora estaria reunida com alguns amigos, consumindo bebida alcoólica, quando Orlando chegou até lá, chamando-a para ir para sua casa. Após a negativa da companheira, Orlando muniu-se de uma faca, desferindo os golpes na companheira. Testemunhas que viram a cena revoltaram-se e passaram a agredir Orlando, que sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado para o hospital da cidade. Claudionora morreu na hora e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. Somente esta semana, três crimes foram registrados em Parintins. Anteriormente a esse, dois crimes com características de execução. Obrigado, Rony, pelas informações. Olha, eu espero que esse covarde, esse covarde tenha o mesmo destino que a esposa, né? Porque ela não queria ir, mas ele, num ataque de ciúme, matou a própria companheira, ex-companheira. E agora ele vai ser acompanhado pelos médicos. Vamos ver aí, acompanhar ao longo da semana o destino desse assassino. Agora de Parintins para Coari, me traz aqui na tela, porque um grupo, um grupamento da Polícia Militar, entrou em confronto com piratas que atuam nas proximidades do município de Coari, na região do Médio Solimões. O repórter Luiz Rodrigues traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. Sob determinação do Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas, os policiais que atuam no município de Tefer foram deslocados até Coari para ajudar em uma missão contra os piratas dos rios que vêm atuando naquela região do município. Durante o deslocamento, próximo à comunidade Barro Alto, por volta das 4 horas da tarde desta última sexta-feira, os policiais acabaram sendo surpreendidos por criminosos que estavam ali nas proximidades. Depois da investida, os criminosos acabaram não resistindo e tiveram que encostar a lancha próxima à margem do rio e fugiram pela mata fechada. Foi então que os policiais conseguiram apreender a lancha, que estava em bom estado, e levaram até o município de Coari. E olha só, vale ressaltar que em menos de um ano, esse é o quarto confronto que os policiais acabam se envolvendo com criminosos que atuam naquela área. E nos últimos dias, uma família que estava indo até Coari buscar abrigo em uma unidade hospitalar, porque o filho estava passando mal, acabou sendo atacada por esses criminosos. A mulher, que era a mãe, acabou morrendo neste confronto. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. Agora, de Coari para Tefé, que é bem pertinho. Lá em Tefé, seis pessoas ficaram feridas após uma ponte de madeira desabar nesse fim de semana. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Sebastião Souza, que foi lá conferir de perto esse acidente minutos depois do desabamento. Aqui na tela do 6 horas. Às 10h30 da noite, nós recebemos uma informação que a ponte do Nossa Senhora de Fátima, que dá acesso ao centro da cidade, tinha desabado. E nós viemos conferir de perto. As informações que tivemos aqui, foi que 10 pessoas caíram na ponte. Quer dizer que vocês estão ali trabalhando a partir das 9 horas da noite, e aí pensou que não, a ponte desaba. Rápido, irmão, foi rápido. Foi um ponto de lá para cá, com as crianças que estão no hospital, com a mãe, que foi desacordada, bastante grave, o ferimento dela. E as duas mãos, tudo para baixo, foi rápido, rápido, e caiu. O senhor também foi vítima desse acidente? Foi mesmo, foi a mesma coisa que ele falou. Quando a gente pensou que não, estava embaixo. Quando eu procurei a mulher lá, que ele estava pedindo, deixa a minha mulher morrer. Quando eu olhei, ela estava do meu lado. Ele me ajudou a tirar do pau lá. Ela estava embaixo. Eu consegui ajudar ela. Porque os caras de cima, os pessoal ajudaram. É um ferimento aqui, né? Ralou um pouco. Mesmo assim, vocês, lá embaixo, ajudaram as crianças e a mãe, né? Quem caiu ali na motocicleta, não é isso? Isso, todo mundo ajudou a mãe. Os pessoal correram rápido também, ajudaram bastante aí. E tudo ensanguentado. Ensanguentado. Um ano de idade, a outra de três anos. Um ano de idade, foram bastante machucados para o hospital, né? Então, para lá. A gente tem falado, né, gente? Todo ano, entra política e política. Pessoal, prefeitos e prefeitos prometendo, dizendo, gente, a gente vai fazer a ponte, a gente vai construir a ponte de alvenaria. E entra crianças e crianças aqui que passam para a escola estudando, gente. Todo tempo a gente falando, se a ponte vai cair, vai cair. A ponte tudo buracada. Criança passando por cima de ponte. Tudo buracado aqui, gente. Há muito tempo a gente falava para as pessoas aqui, né? O corpo de bombeiro chegou aqui para socorrer as vítimas. Inclusive, essa ponte, nós já fizemos alguns reparos nele. A população nos procurou. E, inclusive, nós interditamos essa ponte. Colocamos dente de dragão. Colocamos ali tubulação de ferro, chapeada com concreto. E, infelizmente, a população, ela violou o isolamento. A interdição. E acarretou agora. Agora, o que nós vamos fazer é providenciar o material de reparo. Seis pessoas deram entrada aqui no Hospital Regional de Tefé. Enfermeiro Vitor, quais as informações dos pacientes que deram entrada aqui? Após o acidente lá na queda da ponte da Vila Prescoço, né? Deram entrada seis pacientes aqui na nossa unidade aqui do Hospital Regional de Tefé. Onde eram três homens, duas crianças e uma mulher, né? Todos eles chegaram estáveis, com escoriações leves, né? Um quadro clínico estável, muito bom. E apenas a mulher carece um pouquinho mais de cuidados, porque teve um machucado na cabeça, né? E precisa ficar em observação para ver a questão do quadro clínico dela, né? Para ficar observando. Já estão liberadas, então, as pessoas, menos a mulher? As crianças já foram liberadas, né? As duas crianças, os três homens, como caíram de uma altura um pouco grande, né? Tiveram machucados, mas que não houve fratura, mas estão tomando medicamento para analgésico, né? E a mulher vai ficar um pouquinho em observação com a gente. Obrigado, Sebastião, pelas informações. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acompanho a situação de Tefé, não é de hoje, não. A administração municipal lá deixa muito a desejar. Ruas sem asfalto, ruas esburacadas, falta atendimento médico para a população. E nesse caso, não adianta só o município isolar a área, se é uma área de risco. Não adianta só isolar a área, tem que isolar e resolver a situação. Porque como é que o morador vai sair da casa dele? Vai ficar quanto tempo isolado? Isola por uma medida emergencial e começa a construir a nova ponte. Mais segura para a população de Tefé. Porque é inadmissível, é inadmissível que no interior do estado, principalmente no município de Tefé, que é um município bem grande, a população passa por situações como essa. Sabe o que acontece muitas vezes? Sabe o que acontece? O que acontece é que o administrador lá municipal, ele acredita que não vai ser exibido o problema em todo o estado. Só que comigo não tem historinha não. Nós vamos acompanhar essa história. Temos lá o Sebastião que vai acompanhar como é que está a situação do povo de Tefé. E nós vamos mostrar aqui, se tiver que puxar a orelha do administrador municipal lá, do executivo, a gente vai puxar. Porque aqui não tem mimimi não. Aqui a chapa esquenta. Olha só, desde a construção em 2006, pela sexta vez, o porto de Parintins é interditado pela Marinha do Brasil. Desde o dia 15 de novembro, o embarque e desembarque de cargas e passageiros está acontecendo em um porto particular improvisado. Improvisado. Olha só as condições, as condições do porto. Tinha mais que ser interditado mesmo, para garantir a segurança das pessoas que frequentam o porto. Tinha mais que ser interditado mesmo. E aí, olha só onde está acontecendo, nesse momento, o embarque e desembarque em um porto privatizado. Olha, presta atenção, olha as condições em que a população tem que se deparar todos os dias. Imagina, isso é porque tinha acabado de chover. Imagina na chuva. Eu tenho absoluta certeza que já aconteceram acidentes. Aqui a gente vê as pessoas carregando mercadoria, alunos passando por esse local. Uma mãe, na outra foto aparece uma mãe com a criança no colo. Então, aí ó, aqui na pontinha, perto da bandeira do Amazonas, aqui embaixo, no canto esquerdo do vídeo. Então, assim, é uma situação inadmissível. Sabe por quê? Gastaram milhões, milhões para fazer os portos no interior do estado. Gastaram-se milhões. Todo mundo sabe disso. Afundaram alguns portos, outros nem foram inaugurados, não saíram dos estaleiros. Outros, terminando assim, ó, todo enferrujado, sem manutenção. E aí, para a segurança da população, interdita o porto, né? E a população tem que passar por essa situação aí, ó. Então, é inadmissível que isso aconteça. O nosso jornalismo vai acompanhar essa situação de Parintins. Inclusive, temos repórter lá em Parintins, acompanhando e apurando todos os fatos. E vamos continuar cobrando aqui. É o que eu digo. Tá certo? A gente aplaude. Tá errado? Vamos puxar a orelha. Porque comigo não tem mimimi. Não tem historinha. Comigo a chapa esquenta. Aqui a chapa é quente. Olha, e depois de quatro anos sem acontecer, a feira de exposição agropecuária de Parintins, ela voltou a ser realizada nesse fim de semana, né? Esse ano, o governo do estado entrou como o maior financiador. A feira vai contar com recursos e cursos voltados para o setor primário, além de diversas atrações durante os nove dias de evento. Rony Belchior traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. Teve início a 34ª edição da feira, a exposição agropecuária de Parintins, a Expo PIN. Neste ano, a participação do governo do estado foi determinante para a realização do evento. Os investimentos vão desde a reforma do parque de exposição até a oferta de cursos voltados ao setor primário, como boas práticas da mandioca e nutrição de bovinos e bubalinos. O governador Wilson Lima e vários pecuaristas participaram de uma cavalgada que marcou a abertura da feira. Ainda na sua chegada a Parintins, ele destacou os investimentos no evento. Esse foi um compromisso que nós assumimos. Da última vez que eu estive aqui, estive reunido com os pecuaristas e determinei à nossa Secretaria de Produção e a todo o sistema CEPRÓ que desse os encaminhamentos necessários para que a gente pudesse começar a resgatar esse evento que é um símbolo da atividade pecuária aqui no município. E hoje, depois de 4, 5 anos, a gente tem a oportunidade de fazer um evento que resgata a autoestima de pessoas que estão trabalhando dia e noite para garantir o alimento ali na nossa mesa. E é uma forma também da gente começar a resgatar essa atividade aqui, não só com o evento, mas também com outros investimentos que a gente tem feito no setor primário. Neste ano, a programação do evento, que vai até o dia 22 de dezembro, traz diversas atrações, como prova do laço, concurso da melhor farinha, concurso do melhor doce de leite, concurso leiteiro e do melhor queijo, além do charme e beleza da mulher parintinense no concurso Garotas Popim 2019. O presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins fala dos investimentos na feira deste ano. É a 34ª edição, nós estamos contando com o apoio máximo do governo do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, juntamente com o secretário Petrus, deram as mãos realmente com associações pecuárias para o profissional a gente revitalizar o parque e realizar esse grande evento. Também tem uma prefeitura de Parintins, que é uma grande parceira, que tem que estar com a gente por todos esses dias aqui no parque, com a mão de obra, trazendo realmente a ajuda necessária para que a gente possa desenvolver esse trabalho, ou seja, conseguimos juntar o estado, a prefeitura e a APP, e revitalizar esse parque, refazer realmente essa importante festa para a economia da cidade. Aproximadamente 700 mil reais foram alocados para a reforma do parque de exposições. A feira não acontecia há pelo menos quatro anos e agora será um espaço para a movimentação de negócios do setor, além de movimentar a economia de Parintins. Parintins, que um dia já teve o maior rebanho bovino e bubalino do estado, com mais de 300 mil cabeças, vê na feira exposição deste ano um recomeço e a possibilidade de voltar ao topo do ranking. Olha só, muito legal esses eventos que acontecem no interior do estado, a expopim lá em Parintins, porém, como eu falei anteriormente, todo mundo sabe que nossas estradas são os nossos rios. Como é que o evento vai ser um sucesso de público se o porto da cidade está daquele jeito? É meio complicado, né? É complicado, a gente tem que cobrar mesmo, porque se não for de avião, não tem outro jeito, só quem vai frequentar a feira, a expopim, são os moradores de Parintins e cidades próximas. Olha só, como é que o pessoal chega, como é que o cara vai para um evento e chega na cidade desse jeito? É complicado, então, prefeito, governo federal, tem que olhar com carinho para a população do interior do nosso estado, né? Tem que olhar com carinho, dar estrutura para a população. Aí o cara fala assim, ah, o turismo não funciona. O turismo não funciona porque não tem estrutura nas cidades, né? É evento, o povo quer. Tem evento para a cidade. Agora, como é que faz para chegar na cidade? É complicado, é muito complicado essa situação no interior do estado. Por isso que a gente está sempre fiscalizando aqui, sempre fiscalizando e vamos continuar fazendo o nosso trabalho, levando sempre à verdade dos fatos. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na sequência, a gente vai mostrar um caso que aconteceu de ciúme. Uma mulher que matou uma outra mulher. Isso porque ela estava repleta de ciúme. Tem a foto aí? Tem a foto aí? Coloca aí. A mulher pegou cheia de ciúme, foi até a casa do ex-marido, aí ó, encontrou a atual mulher com ele e ela com ciúme matou essa mulher. Logo depois do intervalo, eu trago os detalhes para você. Não sai daí. Seis Horas Notícias, volta já! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?